Olá, se você colocar uma galinha morta para esquentar os pintinhos novos, o que você acha que vai acontecer? Isso mesmo que você pensou, ela vai matar os pintinhos. Isso acontece quando buscamos conselhos com pessoas que estão mortas espiritualmente. Jesus disse que a árvore se conhece pelo fruto. Como uma amiga louca que já vai no oitavo ou nono casamento pode aconselhar uma recém-casada que passa por uma crise? Como que uma pessoa fracassada que já passou por mais de 10 empregos nos últimos 5 anos, que não para em lugar nenhum, tem condição de aconselhar alguém que está entrando no mercado de trabalho agora? Conselhos sérios são tão importantes que em Provérbios 11,14 está escrito que um bom conselho pode salvar uma nação inteira. Se a sua vida está um desastre, se você vem fazendo muitas escolhas erradas, pare e observa a qualidade das pessoas que estão te aconselhando. Você vai tomar um susto. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o Pastor Melchi.